Chama na pressão! Chama na pressão! Eu não vou parar Eu não vou parar Eu vou brincar Construindo o meu dom Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ainda até o chão e a galera animada Já me sei de longe, ela rebola do portão Sai daí menina, eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada E a galera animada, já me sei de longe, ela rebola do portão Sai daí novinha, deixa de provocação Tô descendo sim, tô rebolando sim Faz o vídeo, tira foto, só nem coça de mim Tô descendo sim, tô rebolando sim E a N, a briga e a melodia Eu não vou parar Quero ofensão Eu vou ouvir em pé Mostrando o meu dom Eu não vou parar Quero ofensão Caminhão, prendeira Chorou, meu filho Supermercado Brinaca Chorou, vai Regaça, regaça Tchau, tchau 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 Tchau